Olá! Se algum dia já passou pela sua cabeça, por qualquer motivo, por qualquer razão que seja, imigrar, ou seja, ir morar fora do Brasil, esse programa é pra você. Vamos entrevistar um verdadeiro showman. Também ele foi professor por 17 anos aqui no Brasil. E quando decidiu ir para os Estados Unidos fazer um mestrado, sofreu todo tipo de complicação na pele. Desde escolha de visto até onde investiu seu dinheiro. Aprendeu fazendo e decidiu justamente ensinar de maneira fácil e objetiva, escreveu essa obra aqui, cujo título já diz tudo, Money, Planejamento Financeiro para Imigrantes, que já virou até curso online. Ele é Abel Fiorotti Loureiro. Olá, Abel! Que alegria te receber aqui virtualmente, você dos Estados Unidos e nós aqui do Rio de Janeiro, na TV Alerj, nos nossos estúdios. Olá, Cláudia! Satisfação, prazer, todo meu estar participando aqui do seu programa, do programa da TV Alerj. Enfim, uma satisfação, uma honra participar do seu programa. Que alegria, Abel! E você que já nos contou, né, eu já tive a oportunidade de ler a sua obra, cujo título é um convite, né, inclusive você tem um aspecto assim, me lembra um pouco a nota do dólar, você coloca essa única palavra de sílaba, né, que tem toda uma história por trás disso, eu imagino, a gente tem visto recentemente muitos brasileiros com essa vontade, esse ímpeto de migrar, não só para os Estados Unidos, mas temos visto também uma migração muito grande para Portugal. No caso americano, existem 187 tipos de visto que um brasileiro pode adquirir. E não é, assim, de senso comum, quer dizer, as pessoas não têm o conhecimento disso. Isso é uma das coisas que você explica na sua obra? Então, essa obra surgiu da minha própria necessidade quanto imigrante, quando eu me mudei aqui para os Estados Unidos. E o primeiro passo, inclusive eu escrevi isso no livro, é o capítulo número um da minha obra, é o primeiro passo para o sonho americano, que é você ter o visto adequado. São 187 tipos de vistos que você tem aqui nos Estados Unidos, entre vistos de imigrante. O que é o visto de imigrante? Para aquelas pessoas que querem vir para os Estados Unidos, morar, trabalhar, enfim, constituir vida e carreira, como foi o meu caso. E vistos não imigrantes, que são aqueles vistos concedidos para as pessoas que querem vir aqui passear, vir para alguma conferência de negócio, algum tipo, nesse sentido provisório. Então, são vistos imigrantes, caráter permanente, e vistos de não imigrante, caráter provisório. No caso, eu passo de maneira geral, haja visto que eu não sou um advogado de imigração, mas eu compartilho a minha experiência, hoje eu sou um green card holder, sou um residente permanente aqui nos Estados Unidos, então eu conto um pouquinho da minha trajetória, de como eu consegui, que caminhos eu percorri até conseguir o meu green card, e ser hoje um residente permanente, no caminho para me tornar um cidadão americano, daqui a três anos, haja visto que eu preciso esperar alguns anos, para poder solicitar o benefício de se tornar um cidadão americano. É, eu sei que você não é um advogado de imigração, mas nada melhor do que sofrer na pele e saber que caminhos percorrer. Então, o que você poderia dizer, eu estou vendo aqui, são muitos vistos, o que você poderia dizer em relação a isso, para o brasileiro que deseja imigrar, o que você, quais são os vistos assim mais desejados, os mais fáceis de serem obtidos, quais são as dicas que você poderia deixar registradas aqui, para facilitar esse caminho, para quem está no Brasil com esse desejo? Então, tudo parte do planejamento, tanto que eu foco muito, né, a questão do planejamento. Planejar é decidir antecipadamente, decidir hoje em relação ao seu futuro, até mesmo o que diz respeito à sua jornada imigratória. Então, você precisa entender, primeiro, não entender, precisa definir qual que é o seu objetivo aqui nos Estados Unidos. Você vai vir estudar? Você vai vir investir? Você vai vir trabalhar? Para cada finalidade existe um visto, um visto adequado. O visto é de acordo com o seu objetivo. Quando eu mudei para os Estados Unidos, em 2016, então, portanto, há seis anos atrás, o que é que acontece? Na época, eu vim para fazer um mestrado. Então, o visto que eu obtive foi o F1, que é um visto de estudante de mestrado. Foi o primeiro visto que eu obtive para vir morar aqui. Eu podia morar, eu pude trabalhar, porque eu vim fazer um mestrado na área financeira, então, eu pude trabalhar em trabalhos relacionados ao meu curso. Eu fiz um mestrado em Finance Investment Management, então, eu pude trabalhar em um banco de investimento lá em Nova Iorque, e eu podia ter uma autorização de trabalho relativa à minha área de estudo, esse visto F1. Depois que nós decidimos ficar aqui nos Estados Unidos, eu fui atrás do Green Card, que é a residência permanente. Já aí eu apliquei para um processo chamado EB-1, que é o EB-1, que é Profissionais com Abilidades Extraordinárias. Curiosamente, o visto que eu obtive é o mesmo que o Einstein conseguiu quando ele veio morar aqui nos Estados Unidos. Curiosamente. Longe de eu fazer qualquer comparação, pelo amor de Deus, nem sou pretensioso a esse ponto. Mas o visto que eu tenho é o mesmo que o Albert Einstein obteve do governo americano quando ele mudou para os Estados Unidos e obteve, na época, a residência permanente. Enfim, depois se tornou também um cidadão americano, mas foi o mesmo visto, na mesma categoria. Hoje, respondendo a sua pergunta, Cláudio, um dos vistos muito comuns aqui que os brasileiros têm buscado é o EB-2, que é o National Interest Waiver, que, por exemplo, você tem uma carreira estabelecida no Brasil, em qualquer área, pode ser na área da economia, na área da saúde, da comunicação. Você tem já um background relativo, formação acadêmica, às vezes receber algum tipo de prêmio aí no Brasil. Você pode usar todo o seu retrospecto profissional, construir um processo imigratório e pleitear através da categoria EB-2 ou EB-1. Hoje, eu tenho visto que o EB-2 tem sido muito utilizado por brasileiros com sucesso. Abel, mas o EB-2 é um tipo de visto muito focado em trabalho, em carreira. Exatamente. Existem outros tipos? Sim. E, respondendo também a sua pergunta, existem os vistos chamados de investidor, que é o E1, o E2, enfim, tem vários tratados que o governo americano faz com outras nações, aonde que facilita pessoas dessas nações a vir aqui nos Estados Unidos, fazer o investimento, seja comprando uma empresa, adquirindo, sei lá, uma participação, ou até mesmo empreendendo, começando uma empresa do zero, com um requisito menor no que diz respeito a investimento. Existem os programas M5, que são o EB-5, onde o investidor precisa investir acima de 500 mil dólares, que dá direito ao green card, mas existem os vistos de investidor, por exemplo, o E2, onde que muito brasileiro também utiliza, porque muitos brasileiros, é o meu caso também, apesar de eu não ter utilizado, tem dupla cidadania. Eu sou descendente de italianos, então eu sou italiano, tenho um passaporte italiano, como eu, existem vários brasileiros na mesma situação. Então, eu conheço vários brasileiros aqui, que vieram para os Estados Unidos, através do visto E2, que é um visto de investidor, utilizando o passaporte europeu, no caso italiano, para poder diminuir o requisito do valor do investimento para a concessão do visto. Então, tem muita, enfim, são 187 tipos de visto. O que eu recomendo sempre é buscar alguém habilitado na área, no caso, um escritório de advocacia, inclusive eu escrevi isso no livro, procurar alguém habilitado que vai te ajudar a fazer o seu processo imigratório. Na época, eu contei com o apoio de um advogado de imigração, que me ajudou no meu processo. É um processo longo, não é fácil, é até um pouco estressante. Meu processo levou em torno de dois anos, eu fiz duas entrevistas, eles realmente checam toda a sua vida, questão financeira, questão de trabalho, enfim, pedem cartas de recomendação, te entrevistam, não é, assim, algo muito fácil, mas é possível, desde que você planeje adequadamente. E foi o que eu fiz, é o que eu compartilhei aí, na minha obra, contando toda a minha jornada, até chegar o belo dia que o Brincard você recebe em casa. Ele chega na sua casa através do correio. Era uma tarde de sábado, meu filho pegou no correio, meu filho mais velho, Albertinho, veio, pai, chegou o Brincard, eu nem acreditei que eu tinha feito a entrevista uma semana e meia atrás, e na hora que eu saí da entrevista, a officer falou assim, me deu o papel que o meu processo continuava em revisão. Então, não tinha garantia nenhuma de que tinha sido aprovado. Entendeu? Aí, você fica naquela insegurança, conversando com o advogado, e aí, doutor? Ele, não, agora temos que aguardar. E passaram-se uma semana e meia, eu recebi o Brincard em casa, foi uma felicidade, de fato, muda muito. Depois que você recebe o documento, onde você é um residente permanente aqui, muda demais, em todos os aspectos, na construção do crédito, enfim, facilita muito a vida do imigrante aqui, porque eu tenho praticamente quase todos os direitos e deveres, obviamente, que o americano tem. O que eu não tenho é que eu não posso votar, nem ser votado. E alguns benefícios que são restritos a cidadãos americanos, eu ainda não tenho. Mas a partir do momento que eu me tornar, eu terei todos os benefícios. Poderei até votar e ser votado, não poderei ser presidente dos Estados Unidos, infelizmente, porque somente americanos natos podem ser presidente. Mas eu posso ser presidente do Brasil, porque eu nasci no Brasil, então, quem sabe? Brincadeiras à parte, mas é a lei, né? Só americano nato que pode concorrer. Tanto que o Arnold Schwarzenegger, que é austríaco e hoje é um cidadão americano, se tornou governador da Califórnia, mas não pode concorrer, por exemplo, à presidência dos Estados Unidos por não ter nascido aqui. É uma lei, o Brasil também tem essa lei, por isso que eu citei o Brasil. Só brasileiros natos podem concorrer à presidência e só americanos natos podem concorrer à presidência aqui nos Estados Unidos também. Eu quero falar do lado financeiro, sim, sem sombra de dúvida, que inclusive é o título do seu livro. Acontece que essa parte do visto, eu acho muito importante, e eu ia falar sobre a dificuldade de se obter, mas você já até na sua fala, já disse que não é tão fácil. Mas diante de haver um número tão grande de possibilidades de aplicação para esse visto, quer dizer, eu estou querendo que a gente esmiúce um pouco mais isso para que o nosso espectador, que tem esse sonho, que quer ir, tem até uma frase, né, fazer a América. Uma pessoa que não tenha tanto recurso, Abel, a pessoa que não tenha, assim, o padrão de vida, você já era um professor conhecido no Brasil, tendo aula, dando aula na FGV, uma pessoa que seja classe média ou até classe baixa, ela eventualmente consegue aplicar para um visto desse, ou ela tem que ter um nível, assim, daqui para cima, para ela conseguir ter êxito nesse processo? Eu penso que sim, desde que se planeje adequadamente, se tem uma carreira, tem formação acadêmica, tem um sonho, vai se planejar, porque assim, ah, eu tenho como planejar, vir para os Estados Unidos, mudar, sem ter nenhum tipo de investimento, pouco provado, tem que guardar o dinheiro, tem que se preparar, muito pouco provado, a não ser que você receba um sponsor. O que é um sponsor? É um sponsorship, que é um patrocínio de um empregador, uma empresa americana, que é te contratar, porque você tem um talento muito específico, e ela vai bancar todo o seu processo. Agora, o processo imigratório, ele custa, custa desde a contratação de um advogado, um bom advogado, obviamente, isso custa, tem os honorários, advocatícios daquele profissional, tem as taxas do governo, também, que aquele que não queira custa, dependendo do processo, você pode gastar até 5 mil dólares, em taxas de processo, tem exames médicos, tem tradução de documentos, então, realmente, custa. Não adianta eu vir falar, se você tem que ter o mínimo de estrutura financeira, para mudar para os Estados Unidos, se você não tiver, esse dinheiro vai fazer falta, que pode prejudicar no seu sonho. Então, você tem que planejar, quero ir para os Estados Unidos, quero fazer minha carreira e vida, minha condição financeira hoje, talvez não é tão satisfatória, vai planejar, vai guardar dinheiro, vai se preparar, ok? Vai buscar informação, hoje tem muita informação disponível, a preços acessíveis, para se orientar, para evitar cair em armadilhas, osciladas, que vai fazer você gastar dinheiro, você não tem nenhum tipo de retorno, você vai em cima de informações, fidedignas, que vão te dar o caminho, para você fazer de acordo. Agora, imigrar, eu escrevi no livro, imigrar, custa dinheiro, sim, é ilusão achar que você vai para os Estados Unidos, ah, tem aquele caso do cara que veio para cá, com mil dólares no bolso, tem, mas é exceção, a regra não é essa, é exceção, e esse cara, geralmente, ele veio de uma maneira ilegal, ele atravessou a fronteira, não é isso que eu recomendo, eu recomendo que você venha para os Estados Unidos, de uma maneira legal, faça o devido processo legal, participe e enquadre alguns dos vícios disponíveis, aqui nesse país, e a gente sabe, não podemos tapar o sol com a peneira, tem muitos brasileiros que chegaram aqui de maneira, não, vamos dizer assim, oficial, atravessaram fronteira, vieram com o vício de turista, acabaram ficando, isso é uma realidade, a gente sabe que isso existe, mas não é, no meu ponto de vista, incorreto, esse imigrante, ele vai ter uma jornada muito mais difícil, do que daquele que consegue chegar aqui, consegue se legalizar, o que é possível, antigamente, Cláudia, as pessoas achavam que era um mito, eu me lembro quando eu vim para os Estados Unidos, eu vim como estudante, uma semana antes, eu fui numa, era uma recepção, um jantarzinho, um restaurante, despedida, eu e a minha esposa, com os amigos, um amigo meu, falou assim, não, que tinha um primo dele, que estava nos Estados Unidos, que era médico, e estava tendo a maior dificuldade, para conseguir ficar nos Estados Unidos, que não conseguiam ouvir isso, aí, tipo assim, eu fiquei com aquilo, caramba, e mais eu falei, não, eu vou estudar, meu projeto era um ano sabático, um ano e meio, voltaria para o Brasil, acabei ficando, mas logo que eu cheguei, eu descobri, que existem muitas maneiras, de você conseguir, fui buscar informação, me informei adequadamente, obviamente, tive que contratar profissionais, para me ajudar, mas também, tive que investir dinheiro, eu tive que investir dinheiro, eu investi uma quantia razoável, para conseguir o Green Card, junto com a minha família, eu posso até citar, valores, não é problema nenhum, mas eu investi, por favor, isso, quando eu comecei meu processo, foi em 2017, eu investi cerca de 30 mil dólares, com tudo, tradução, para quatro pessoas, eu, minha esposa e os dois filhos, eu investi, contratação de advogados, taxas governamentais, traduções, exame médico, na época, cerca de 30 mil dólares, foi o valor que eu investi, para conseguir meu Green Card, entendeu, então, custa sim dinheiro, tem que se preparar, eu tinha me preparado, até para fazer o mestrado, quando eu vim para os Estados Unidos, eu conto um pouco a história no livro, eu vim para estudar, eu nem tinha pretensão de ficar, a gente gostou, resolveu ficar, e aí eu falei, poxa, se eu quero ficar aqui, eu tenho que conseguir, a residência permanente, foi o que eu fui atrás, me preparar, me informar, investir, para poder, conseguir esse objetivo, e que, graças a Deus, deu tudo certo, mas sim, independente, você quer fazer uma carreira, você quer estudar, você tem que se preparar, você tem que ter, uma certa reserva financeira, eu acho que é ilusão, achar que você vai vir, nos Estados Unidos, sem nenhum tipo de reserva, financeira, algum tipo de reserva, você vai ter que ter, nem que seja, por exemplo, se você for buscar, um visto de estudante, aqui nos Estados Unidos, a escola pede, a comprovação financeira, sua, que você tem condição, de se manter, durante o período, que você vai estar estudando, seja qualquer curso, desde curso de inglês, cursos básicos, até cursos, mais avançados, de mestrado, doutorado, entendeu, então, seria ilusão, se alguém falar para você, assim, ah, não, não preciso de dinheiro, vem, alguma coisa tem, pesquisa direitinho, porque realmente, o mínimo de estrutura, você precisa ter, se você ainda não tem, planeje-se, faça o orçamento, financeiro e familiar, guarde dinheiro, trabalhe duro, mas nunca desista do seu sonho, eu vou citar meu exemplo, Cláudio, eu comecei planejar, vim dos Estados Unidos, em 2005, quando eu fiz um curso, de especialização, na verdade, de aperfeiçoamento, dentro da Bolsa de Valores de Nova York, eu ganhei uma bolsa, da Enais, da New York Stock Exchange, eu e mais quatro professores brasileiros, eu fiquei encantado, aí eu falei, poxa, eu quero vir para cá, aí 2006, fui fazer um curso, de inglês preparatório, para o TOEFL, que é um teste de proficiência em inglês, na cidade de Boston, eu estava pensando em ir para Boston, e aí eu apliquei para algumas universidades, eu tinha até potencial de aceite, em duas universidades lá de Boston, para mudar em 2007, 2008, acabou que na época, a minha esposa ficou grávida, do meu mais novo, do Artuzinho, aí eu meio que adiei, na verdade, eu não desisti, você vê que eu comecei a planejar, em 2006, a minha mudança, e eu mudei em 2016, então passaram-se dez anos, e nesse período, foi o período que você ficou guardando esse dinheiro, porque o que você disse, foi que o processo custou, à época, 30 mil dólares, fora isso, você tinha que manter as suas despesas, manter a casa, o aluguel, a comida, o transporte, toda a estrutura, dessa família, portanto, essa reserva, que há de ser feita previamente, ela é muito maior, né Abel, eu acho que isso, é que deve ficar, aqui para o nosso espectador, que tem esse sonho, não é? Sim, evidentemente, porque eu vim como estudante, né, então eu tive o custo do tuition fee, que é o valor da instrução, que a faculdade me cobrou, eu tive o custo de aluguel, manter a família, a alimentação, então, evidentemente, o meu investimento foi muito maior, né, e eu me preparei para isso no Brasil, tanto que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu fiz, foi dolarizar o meu dinheiro, para evitar qualquer tipo de risco cambial, então, foi uma decisão acertada, que na época eu fiz a média de 3,25 câmbio, você vê que depois o dólar subiu para caramba, então, me ajudou, me ajudou bastante na época, foi uma das primeiras, eu falei, eu não quero correr risco, eu tinha um capital equivalente em reais, eu vou transferir esse dinheiro, né, vou converter para o dólar, porque a minha moeda agora é dólar, eu moro nos Estados Unidos, e vou administrar o dinheiro, e foi o que eu fiz, e deu super certo, graças a Deus, apesar de que, grande parte dos dólares que eu converti, eu acabei tomando decisões equivocadas, como, por exemplo, eu cito no livro, a decisão da compra do carro, eu cheguei aqui nos Estados Unidos, comprei um carro à vista, foi o pior negócio que eu fiz na minha vida, entendeu, nunca mais eu faço isso, mas eu não tive um pouco que escolha, porque você chega aqui, você é novo, você não tem crédito, eu tive cartão de crédito negado, e tipo assim, eu não entendia como funcionava aqui, e eu tomei algumas decisões que me prejudicaram financeiramente, uma delas foi a compra do carro, não é que eu me arrependo do que eu faço, entendeu, mas se eu soubesse hoje, eu faria totalmente diferente, se eu tivesse o nível de formação que eu tenho hoje, eu tomaria decisões totalmente diferentes, lógico que tudo gera um aprendizado, mas eu tomaria decisões diferentes, e com certeza teria resultados também melhores, mas enfim, ficou o aprendizado, e foi aí que eu resolvi, esse foi o gatilho para resolver, eu escrever o livro, compartilhar a obra, e ajudar, assim como eu, outros brasileiros, outros imigrantes que estão vindo para cá, a evitar cometer alguns erros, decisões equivocadas que eu tomei, conseguindo aí, compartilhar conhecimento, e o mais importante, ajudar os imigrantes, os brasileiros, a ficarem bem, a pós-esperarem aqui nos Estados Unidos. Então, eu quero pegar esse gancho que você falou, porque nós vamos para um rápido intervalo, e na volta, Bel, eu quero que, já vou deixar essa provocação aqui para o nosso espectador, para que na volta, você já venha falando, quais foram as decisões equivocadas, além de comprar um carro à vista, num país onde o leasing é a mola mestre, é o que conduz o americano, e tantas outras decisões, quer dizer que hoje, você poderia estar com esse dinheiro todo no seu bolso, caso você tivesse um livro desse, que precedesse a sua ida, quer dizer, caso houvesse no Brasil, um livro em português, chamado Money, no seu processo imigratório, você não teria dado as mancadas que deu, por desconhecimento, mesmo sendo um professor, mesmo sendo uma pessoa bem sucedida aqui, você perdeu tanto desnecessariamente, então agora você pode encurtar o problema dos brasileiros que querem imigrar, se lerem o seu livro. Então a gente vai para o rápido intervalo, vamos voltar, já você dando essas dicas, o que você pode ensinar para os nossos espectadores, quando eles quiserem imigrar, para o dinheiro deles ficar no bolso, tá bom? É rapidinho, a gente já volta, fica conosco. Legenda Adriana Zanotto